De olho na Copa do Brasil, o Elenco Alvinegro finalizou na tarde desta terça-feira as atividades em Porangabuçu. Aqui no gramado do estádio, vovozão, o treinador Guto Ferreira comandou treino a pronto, visando o Clássico Rei. Música Música Nos 107 anos do vozão, o Ceará e Fortaleza se enfrentam amanhã, 2 de junho, às 19h, na Arena Castelão. Música